Vivemos em dias difíceis e caminhamos para o fim. Todos os sinais ao nosso redor nos mostram que Jesus está voltando. Nunca se falou tanto sobre a volta do Senhor como nestes últimos anos. Mas por que isso está acontecendo? Por que hoje se fala tanto sobre a volta do Senhor? Provavelmente há dois fatores principais. Primeiro, porque os sinais estão cada vez mais evidentes. Nunca houve tantas catástrofes e situações tão intensas que demonstrassem a iminente volta do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que os sinais precederiam seu retorno. Sabemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Jesus alertou sobre os sinais de sua vinda em Mateus 24, 7, 8. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Além disso, segundo Timóteo 3, 1, 5, descreve como os tempos difíceis dos últimos dias seriam marcados por comportamentos egoístas e ímpios. Portanto, a intensificação dos sinais e a crescente discussão sobre a volta de Jesus Cristo indicam que devemos estar vigilantes e preparados, conforme instruído em Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas também sabemos que muitos outros sinais ainda precisam acontecer. Hoje, parece que não há mais diferença entre cristãos e incrédulos. Podemos observar uma mistura em todas as áreas, como educação, cultura e música, entre o que é cristão e o que é secular. Tudo está muito parecido, muito misturado, muito junto. Não vemos mais a diferença entre um cristão autêntico e um incrédulo, pois Satanás tem usado todas as formas e estratégias para confundir as pessoas sobre o que é santo e o que não é. Por isso, hoje muitas pessoas têm dificuldades para encontrar uma igreja onde possam congregar e se reunir. Se imacularam com o mundo e se misturaram com ele. A Bíblia nos alerta sobre esses tempos de confusão e mistura. Em 2 Coríntios 6, 14, 15, Paulo escreve Além disso, em 1 Timóteo 4, 1, somos avisados. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa mistura e falta de discernimento entre o sagrado e o profano é um sinal claro dos tempos em que vivemos. Em Apocalipse 3, 15, 16, Jesus adverte à igreja de Laodiceia Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Portanto, é crucial que mantenhamos nossa fé e discernimento, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e permanecendo vigilantes contra as tentativas e confusões do mundo. Muitas vezes, hoje em dia, as igrejas não expressam mais a realidade da Bíblia e do Evangelho. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos que todos eram unidos, pensavam da mesma maneira e entregavam-se à verdade do Evangelho, vivendo plenamente por ele. Em contrapartida, na realidade de hoje, para que se cante ou pregue o Evangelho, é necessário ser pago, receber algo em troca, esperar aplausos ou satisfazer o ego. Estamos vivendo um tempo de apostasia, tanto nas igrejas, quanto em outras áreas. Vemos uma completa mistura entre o que é santo e o que é profano. Isso está claramente relatado em muitas passagens da Bíblia sobre os tempos do fim. Em Atos 2, 42, 47, a Bíblia descreve a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa unidade e dedicação contrastam fortemente com a situação atual. Apostasia é mencionada em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Além disso, em 1 Timóteo 4, 1, lemos Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, devemos estar atentos e buscar a verdadeira essência do Evangelho sem nos deixarmos levar pelas misturas e distorções que ocorrem em nossos dias. É crucial retornar à simplicidade e pureza da fé, conforme exemplificado pela Igreja Primitiva, e manter firme a esperança no retorno de Cristo. A Bíblia fala que nos tempos do fim as pessoas seriam egoístas, olhariam somente para si mesmas, os pecados se multiplicariam, a iniquidade aumentaria e o amor esfriaria. Onde está o amor se esfriando? Realmente há poucos que amam ao Senhor, e por isso tudo está se cumprindo conforme a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor fala que será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, viviam despreocupadas e relaxadas, desapercebidas, curtindo a vida sem se preocupar com o amanhã ou com a sua alma, sem se preocupar com o que pode acontecer. E é isso que estamos vivendo nestes dias finais. Mas sabemos também que, como nos dias de Noé, o Senhor escolheu alguém. Noé era um homem temente a Deus, que não estava misturado com o mundo, nem com as práticas daquela época. Ele era diferenciado, temendo a Deus, e não seguindo os princípios de Satanás, nem a cultura de Satanás. Noé não se misturava com o mundo, nem com as coisas de Satanás, e não comia das comidas sacrificadas aos ídolos. Em 2 Timóteo 3, 1, 5 está escrito Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque há homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, sóbrios, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Jesus também comparou os últimos dias aos dias de Noé, em Mateus 24, 37 e 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levaram a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, devemos permanecer vigilantes e firmes na fé, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Deus, e não nos deixar levar pelas distrações e tentativas deste mundo. Hoje sabemos que o mundo nos oferece uma comida simplificada por Satanás. A comida do entretenimento, da falsa música, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Isso nos enfraquece, nos distancia da presença do Senhor, nos faz delirar e nos deixa com a mente perturbada e sem solidariedade. É isso que Ele nos oferece, tornando-nos beberrões e afastados da presença do Senhor. Muitos não se enchem mais do Espírito, mas sim da alegria do mundo, das emoções do entretenimento, das redes sociais, dos filmes, das séries e de outros entretenimentos que o mundo nos dá. Sabemos que não estamos aqui permanentemente. Como diz a palavra, esta não é a nossa terra. Aqui somos peregrinos. Nossa verdadeira terra, nosso verdadeiro lar está no céu. Aqueles que estão apegados a esta vida e amando este lugar, vivem como a mulher de Ló. Quando ela foi instruída a sair de Sodoma e Gomorra e a não olhar para trás, seu coração preso àquelas coisas a fez olhar para trás, transformando-se numa estátua de sal. Da mesma forma, muitos hoje não percebem os sinais da volta do Senhor e do arrebatamento que logo acontecerá. A Bíblia nos adverte sobre esses perigos. Em 1 Nimeiro João 2, 15, 17, está escrito Além disso, em Lucas 17, 32, 33, Jesus nos lembra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Portanto, devemos permanecer vigilantes e focados na presença de Deus, enchendo-nos do Espírito Santo e não das falsas alegrias do mundo. Nossa verdadeira cidadania está no céu, como nos lembra Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É essencial que vivamos de acordo com essa verdade, aguardando com esperança e preparação a volta do Senhor. O Senhor vai voltar, e muitos ainda olham para as coisas desta terra. Aqueles que estão atentos e vigilantes, que buscam as coisas do alto e vivem a verdade do Evangelho, não se deixam enganar pelas atrações coloridas que este mundo oferece. Esses são como as virgens prudentes, que estavam preparadas para a chegada do noivo e foram levadas, enquanto as nécias, que estavam dormindo e desapercebidas, ficaram para trás porque estavam enfeitiçadas pelas coisas desta vida e não tinham azeite em suas lâmpadas. Aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor e sua palavra não se embriagam com as coisas deste mundo, mas se enchem do Espírito Santo, da palavra da vida e da verdade do Evangelho. Quando ouvirem dizer paz e segurança e pensarem que estão em paz e tranquilidade, virá repentina destruição. Toda a falsa paz será desmascarada, revelando que por trás de tudo isso está a mente de Satanás, arquitetando todas essas ilusões. Em 1 Tessalonicenses 5, 3, lemos, Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Satanás está por trás de toda a beleza enganosa, da música apelativa, do entretenimento superficial e da falsa moralidade que existem neste mundo. No dia do julgamento, os corações dos homens serão revelados e toda a hipocrisia será exposta. Muitos que pensaram estar fazendo a vontade de Deus dirão ao Senhor, Senhor, não fizemos milagres em teu nome? Mas ele responderá, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23, Pois ele sabe que por fora tinham aparência de piedade, mas por dentro estavam mortos em delitos e pecados. Esse mistério da iniquidade, que Satanás opera sorrateiramente, guia muitas pessoas a uma vida de falsa piedade. Elas parecem viver santamente, mas estão sendo enganadas, participando dos desígnios de Satanás. No final dos tempos, essas pessoas que agora aparentam piedade, aceitarão a marca da besta e esquecerão completamente do Deus de Israel e do Senhor Jesus. Em Apocalipse 13, 16, 17, está escrito, E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, examine-se a si mesmo. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. Volte-se para a pura palavra de Deus, para a verdade do Evangelho. Saia da Babilônia, saia das coisas deste mundo e volte-se para Deus enquanto há tempo. O tempo é curto e os sinais são numerosos. Não haverá desculpa para dizer que não foi avisado. Os sinais nos alertam que o Senhor está voltando em breve. Em Apocalipse 22, 12, Jesus diz, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Prepare-se, porque em breve Jesus voltará. A Babilônia A Babilônia A Babilônia A Babilônia Tchau, tchau.